Olá, eu sou a Melissa e fui convidada pela MindLab para apresentar para você a avaliação socioemocional que foi preparada para ajudar a entender como cada estudante está se sentindo e como se comporta em diferentes situações. Sabe, esse último ano foi um desafio para todo mundo e para nós que ainda estamos em desenvolvimento, mudanças assim podem ser bem intensas. A MindLab é especialista em educação socioemocional e tem como objetivos preparar as pessoas para encarar os desafios da vida com sabedoria, fortalecer o senso crítico e promover o equilíbrio entre o uso da razão e da emoção. E é por isso mesmo que a MindLab desenvolveu uma avaliação socioemocional para conseguirmos entender esse cenário individual e coletivamente. Assim, cada estudante pode ser acolhido como precisa e cada turma pode trabalhar em conjunto as melhores atividades. Eu fui convidada para acompanhar os estudantes na hora de fazer a avaliação. Querem saber como é? Quando acessarem o link da avaliação socioemocional, vou contar um pouquinho da minha vida e pedirei uma ajudinha para escolher a melhor maneira de tomar minhas decisões. O estudante vai me ajudar em três etapas, como se fosse um jogo, e isso vai levar só 20 minutinhos. No final, o relatório é enviado apenas para a escola, com todo o cuidado e seguindo uma política rigorosa de privacidade. Com os relatórios da avaliação, a escola vai poder trabalhar seis importantes habilidades com os alunos. A resolução de problemas, a tomada de decisões, o gerenciamento de recursos, o trabalho em equipe, o autoconhecimento e o autocontrole. E esse trabalho é feito por meio dos métodos metacognitivos, que são recursos de pensamento que nos ajudam a desenvolver habilidades de forma divertida. Por exemplo, o método do semáforo ajuda o estudante a parar, pensar e agir, organizando seus pensamentos para atitudes conscientes e responsáveis. O método do detetive incentiva o aluno a investigar com perguntas uma situação ou problema, para produzir e descobrir pistas, dados e informações que possibilitam criar soluções. Já o método do alpinista, ensina a importância de reconhecer os momentos em que é preciso recuar e retomar a confiança para superar grandes desafios. E ainda tem muitos outros. A MindLab sabe que os desafios deste momento são grandes, mas estamos ao seu lado, apoiando e fortalecendo escolas, professores, estudantes e famílias. Estamos juntos! Prontos para os reencontros que vêm por aí!